A Maria enrola o cigarro, engole a cachaça com a paciência que ninguém vivia O João chama a lua e tira a cantiga pra desafogar a sua paixão E lá vai Maria lhe fazer carinho, só ela conhece aquele cabocrão E lá vem João de chapéu de palha fazendo poeira no carrinho E lá vai Maria enchar lata d'água pra lavar os pés do trabalhador João olha o gesto de sua morena que pisca e acena querendo carinho E lá vai João laçar-lhe a cintura, beija com ternura e sussurra baixinho João não se esconde das coisas da vida, mas nunca responde sobre o pensamento Maria conhece o seu coração que pode explodir a qualquer momento E lá vem João de chapéu de palha fazendo poeira no carrinho E lá vai Maria enchar lata d'água pra lavar os pés do trabalhador E aí 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 E aí